Prémio SEDEC de Jornalismo 2021 Retrata aspectos da integração de Angola na SEDEC nos domínios da vida social, econômica e política. Jornalista angolano, participe e vença por Angola nas categorias de fotojornalismo, imprensa, rádio e televisão. Concorra com trabalhos que tenham sido publicados durante o ano de 2020 em órgãos de comunicação social ou portais de internet, públicos ou privados, devidamente registados e autorizados oficialmente no país. O prazo de entrega está a ter o dia 28 de fevereiro de 2021. O seu olhar importa para a realidade e a sua palavra conta para a sociedade. Adulite-se e seja um vencedor. Contacte o Comitê Nacional de Adjudicação CN Angola do Prémio SEDEC de Jornalismo 2021.